Olá, hoje eu estou aqui em São Bernardo do Campo para mostrar para vocês esta casa que está no site do Quinto Andar. Começamos aqui pela sala. Esta porta de entrada tem a garagem logo ali na frente. A cozinha. Aqui saímos na área de serviço. A churrasqueira. Aqui tem a área coberta. Voltando aqui para a área de serviço, nós temos acesso ao banheiro. Agora vamos voltar para a sala. Subir para conhecer os quartos. Aqui o primeiro quarto. Ele tem a varanda. Olha o segundo quarto. A casa é bem arejada. Os cômodos são grandes. Aqui o banheiro que dá suporte aos quartos. O box fica aqui atrás. E aqui entramos no quarto da suíte. E o banheiro da suíte. Espero que tenham gostado. Se quiserem visitar o agendamento online, diretamente no site do Quinto Andar. Muito obrigada.